Eu estou estrago! Sai daí, Pedro! O cara está matando! Sai daí, sai daí, sai daí! Muito bom! Está escondido, gente! Gostei, controla o lugar certinho! É que bom! E, galera, beleza? Como aqui para mais um vídeo? E hoje, galera, vamos jogar Murder novamente, galera! Vocês gostam muito de Murder! Eu não estou entendendo o tanto que vocês gostam de Murder! Mas aí que está! Hoje eu estou aqui para fazer um desafio que vocês pediram pra caramba, galera! O desafio da camuflagem no Murder, né? Já mataram o detetive! Gente, o pessoal está rápido hoje, viu? E eu estou aqui com os meus amigos! Pois é, hoje está rapidão! O Fraudinha, que acabou de falar aí, está vendo o Fraudinha? E também o Pedrinho Bolinha! Tudo bom, amigos? Oi, já estou desfaçado aqui, ó! Ô, Jitapé, vem cá atrás de você! Eu estou vendo! Eu vi! Eu enxerguei! Olha, eu estou passando aqui! Agora precisa encontrar um pra mim! Agora ferrou que eu não tenho lugar pra mim, gente! Nosso Pedro encontrou um lugar muito bom, gente! Oi! Pedro, na verdade, Pedro, cadê? Onde você está? Eu quero mais distância! Aqui, ó! Está vendo aqui nesse poço aí onde cai? Aham! Vem aqui, ó! Está vendo aqui? Gente, eu encontrei o lugar que eu estou escondido! Se alguém estiver usando Optifine, vai ver minha capinha! Ferrou! Se verem minha capinha! Vamos arrumar um desafio! Ai, estou matando! Ai, meu Deus! Estou matando! Estou com medo! Faltaram nove pessoas! Ai, Pedro! Adorei esse lugar aqui! Já morreu, Pedro? Jitapé, corre daí que o morda está aí! Nossa, quem é o Murder? Pode deixar, vou correr! Pedro, Pedro, Pedro! Quem é o Murder? Não sei! Eu não vi! Eu morri do nada! Olha, passou a menina aqui do meu lado! Ela não me viu! Abestado! O que foi? O JB passou! O JB passou! O JB passou direto! Quinta! Ali do lado! Não! Me mataram! É o JP, o Murder! É! Eu não acredito! Não! Meu Deus! Eu pensei que eu estava tão bem escondido! Se eu subesse, eu nem falava nada! Ai, que raiva do JP, gente! Como que eu taquei a espada, gente? É com o botão direito! Ai, falei demais! Não era pra eu ter falado! Gente, que raiva! JP vai ganhar! Falta só duas pessoas! Ah, não! Detestei, odiei! Oi! Eu ajudei ele também! Que eu vi que ele era ele! Só que eu não falei nada! Ai, mata! Mata o JP! Mata! Aeee! Matou o JP! Muito bom! Muito bom! Adorei, adorei! Bem feito, JP! Já aprendi a não matar com Deus! Beleza, galera! Estamos aqui na Colônia Gelada, né? Esse lugar aqui que tem bastante neve, bastante gelo, bastante tudo! Muito gelado, muito frio, entendeu? Mas é que tá! Eu não tenho lugar pra me esconder! Essa madeira é um pouco mais escura! Eu não vou conseguir ir! Pera! Eu vou me esconder junto com o Colô! Estou bem atrás de você! Deixa eu me esconder com você! Ah! Você escondeu comigo? Aqui, Colô! Vem cá! Ai, dentro tem lugar, Pedro? Ai, peraí que tá dando uma... Aqui, atrás, atrás, atrás! Ai, peraí que tá dando uma travada bústula aqui! Peraí! Olha! Verdade! Tem lugar aqui! Mas como é que eu subo aqui, Pedro? É aqui, Colô! Ai, eu subi no lugar se queria! Ai, desci! Meu Deus! É aí mesmo! É aí mesmo! Espera aí, espera aí! Ah, não vou esperar você, não! Pedro! Pedro! Se o Pedro for o Murder, ele tá querendo me enganar! Não, não! Tem uma casa só de madeira! Tem uma casa só de madeira! Cadê você? Eu tô aqui em cima! Não sei onde eu tô! Não sei! Pedro, vamos jogar com... Ai, o Murder passou por mim! Esse aqui é o Murder! Ai, meu Deus! Eu não consigo fugir! Ai, meu Deus! O teu cara é capaz, ele é o Murder! Será que o cara é o Murder? É, é porque ele pode mudar a ferramenta! Nossa, gente! Eu não acredito! Nossa! Vocês são muito burros, gente! Meu Deus do céu! Ah, pá! Você compra aqui, ó! Ah, se pá! Eu não tenho dinheiro pra comprar! Que bosta! Se pá! Eu tenho dinheiro! Nossa, Pedro! Você supera nessa, viu? Não queria falar nada não! Mas, gente! Ai, eu tô descendo agora! Você ainda sabe quem é o Murder? Não! Eu sei! Não é? Gente, eu acho que é o menino que tá com a pá! Pois é! Olha, Kiko! Olha eu! Não tô vendo você! Ah, o JP tá caindo! Ah, ganhamos fácil! Muito bom! Ganhamos novamente! Meu Deus do céu! A gente é muito bom nesse negócio aqui! Ou o Murder que é muito ruim! Beleza, galera! Entramos aqui naquele mesmo mapa, entendeu? Mas eu não vou me esconder no mesmo lugar! Porque o JP me encontrou naquele lugar! Então eu preciso achar um lugarzinho melhor! Aí que tá! Já encontrei um aqui, gente! Ah, meu Deus! Sai daqui, Kiko! Vou ficar aqui! Mas aqui eles vão me... Ah, aqui quem desce da escada veio e ferrou! Ferrou muito! Ih, Kiko! Tá me vendo, Kiko! Tô te vendo! Não! Sai, JP! Eu não vou parar aqui não que eu sou ruim no parkour, né? Vocês bem sabem que eu sou a pior pessoa no parkour do mundo, né? Então eu não vou nem tentar fazer parkour ali! Gente, preciso da ajuda de vocês! Um lugar bom pra mim me esconder! Ô, Kiko! Oi! É, eu acho que você não tem lugar bom! Acho que você pode desistir! Nossa! Então vocês são desses! Tô desse mesmo! Kiko! Tenho só uma coisa pra te falar! Muito bom! Gente, quem não tem optifine não vai conseguir ver minha capinha, tá vendo? Eu tô com capinha, mas ninguém vai ver! Ai, muito bom! Tá no lugar muito bom! Ai, meu Deus! É só desativar a capa, Kiko! É! Mas se eu desativar... Então tá! Options... É... 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 Aonde que eu vou? É o contra! Eu vou e tudo, hein! Não, não, não! Options! Eu... Como é que eu tiro a capinha? Me ensina, gente, por favor! Skin customization... Cape off! Cape off! Então! Ainda tá um! Isso! Oi, Kiko! Sai, Pedro! Que susto! Sai daqui! Como que o Pedro me encontrou? Olha aqui, Kiko! Olha onde eu tô! Olha onde eu vou ficar! Nossa! Pedro muito bom! O Pedro é esperto também! Pedro! Eita! Eita! Tem gente! Pedro! Pedro! Me mataram! Pedro! Me mataram! Ele não me viu, Kiko! Ah, não! Por que que ele viu só eu, Pedro? Ah, gente! O meu é o pior que tem! Ele não viu você, Pedro! Nossa! O Pedro se salvou! Muito bom! Onde vocês estão, Kiko? Onde vocês estavam? Não sei, JP! Por você ter me matado... Vou mostrar pra você! O cara ainda parou, ficou olhando pra minha cara e falou... Pera aí! Matou! Olha, gente! Vou contar pra vocês, hein! Hayoko! Uma coisa que eu vi ali... Em cima da sua cabeça... É a madeira, entendeu? Então dá pra ver! Achei, não dá pra esconder! Dá pra ver em cima da minha cabeça! Nossa, gente! Meu Deus! É isso, o Murderer? O detetive tá aqui, Pedro! Nossa, gente! Ele passou pelo Pedro e não viu! Nossa, esse disfarce... Umas três vezes! Esse disfarce do Pedro é muito bom! Eu gostei, Pedro! A próxima vez eu vou usar esse disfarce! Porque olha... O JP tá com o mesmo disfarce! Por isso que o meu é o mesmo! O meu é o mesmo, ó! Olha o Cole! Olha aí! Dá ATP em mim pra você ver como eu tô bem escondido! Tá, deixa eu ver... JP fraldinha... JP... Nossa, o JP é VIP, gente! O JP também tá bem escondido! Mas é que tá, amigo! Dá pra ver por causa da... Da escura... Da sombra, entendeu? Ah, então... Deixa eu sair daqui! Peraí! Vai, JP, rápido! Escolhe algum lugar rápido! Rápido, rápido! Entra o Murderer tá ali! O Murderer tá ali, JP! Onde? 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 Ganhamos! Ganhamos! Só eu que morri, gente! Detestei essa partida! Beleza, galera! Estamos aqui agora no iate, galera! Aquele mapa que todo mundo conhece, entendeu? Aí eu não sei se tem uma árvore ou madeira bruta aqui no iate, né, gente? Acho que é meio difícil pra eu me esconder aqui, né? É, então... Ah, meu Deus! Ferrou, gente! Não vou encontrar lugar! Pra vocês é fácil! Porque tem... Essas pedras que vocês são... Tem todo lugar! Mas pra mim... Não tem! Não se você estiver preso na piscina, Kou! Você tá preso na piscina, JP? JP ficou preso na piscina! Como assim, Fraudinha? Não, já consegui sair! Eu tava preso na piscina! Ai, Kou! Aqui, ó! Olha ali pra trás! Não vou olhar pra trás! Parece que eu sei que você... Eu vi você! Eu sei que você tá aí! Gente! JP me ajuda, JP! Encontra aqui! Madeira bruta! Gente, esse é o pior disfarce! Meu Deus do céu! Uma madeira bruta! Não tem lugar nenhum! Te ajudo sim, Kou! É só você... É só você me seguir que eu te mostro! Claro! Claro! Vou seguir! Ai, meu Deus! Ganhamos! 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 Muito bom! Foi você que matou ele, JP? Não, foi um outro cara! Muito bom! Ganhamos! Bom, gente! Eu acho que esse mapa aqui tem como se esconder, né? Esse aqui eu acho que dá bom! Aqui, Kou! Atrás de você, Kou! Você é cego, Kou! Aqui, ó! Me segue! Você não precisa se esconder quando você está do lado do detetive, JP! É verdade! Mas eu vou ficar aqui, ó! Ô, Pedro! Aqui, ó! Aqui, ó! Olha pra cima! Olha pra cima! Que tem outro lacinho! Isso, moleque! Cadê vocês, gente? Estou aqui! Assim, tá bom? Pera, pera, pera! Assim? Olha pra baixo um pouquinho porque tem aqui, ó! Ah! E aí? Vai mais pouquinho! Mais pouquinho! Mais pouquinho! Mais pouquinho! Sai daí, Pedro! O cara tá matando! Sai daí, sai daí, sai daí! Muito bom! Tá escondido, gente! Gostei, encontrei o lugar certinho! É que bom! Olha só, gente! Pedro! Você tem que sair daí, Pedro! Calma, calma! Não vou falar onde a gente tá pro JP! Vai lá com o JP! Eu sou detetive! JP Holmes! Eu preciso salvar vocês! JP Holmes? É... Melhor que Sherlock! Eita! Tem um menino aqui! Ah! Encontrei um morder! Não! Ele matou eu! Como que ele viu eu, gente? Ah! Ele viu eu! Que raiva, gente! Agora me ajuda! Me ajuda, Cole! Agora que eu sou o JP Holmes! Eu preciso matá-lo! Ele matou o Pedro também! Mas sabe por quê, gente? Porque se ele apertar aqui o Tab, ele consegue ver as pessoas, a carinha das pessoas! Então ele vai olhar... Ah! É complicado você ficar disfarçado aqui! Meu Deus! Detestei! Só fala quem é! Quem é? Eu tô na visão do menino! Eu não sei! Eu não vi o nome dele! Esqueci agora! JP! Se vira! Ai! Que ódio! É esse? Não! Ó! Tá matando! Você tá escutando! Não é esse! É outro! Pera! Eu vou desvendar o caso! Eu vou honrar! Ele matou a gente aí! Tá vendo? Não é esse! Não é esse! Não é esse! É esse! Ah! É o corpo horroroso do Pedro! Cadê o corpo? É um de azul, Pedro? Você lembra? Eu não lembro! É esse! É um de azul! É um de azul! Um de boné e de azul! Não! Ele não é todo azul! Entendeu? Tem um que é todo azul! Mas ele tá só de camiseta azul! Eita! Ele matou! Ele tá matando todo mundo! Nossa! JP! Nossa! Ele tá correndo atrás da galera! Todo mundo! Não dá pra explicar, amigo! É ruim pra explicar daqui! Mas eu sei que ele tá em algum lugar! Ah! Nossa! Me ajudou muito! Tá em algum lugar! Até eu estou em algum lugar! Mas enfim! Vamos lá! Credo! Nossa! Vamos! Cadê ele? Camisa azul com caveira, JP! Ele tá lá fora! Ele tá lá fora, JP! Ele entrou dentro daquela casinha que tá lá pro lado de fora! Vixe! É ruim pra explicar! Não dá pra explicar não, amigo! Esquece! Deixa eu procurar o JP! Aqui! Aí! Ele matou o JP! Nosso JP! É uma anta! Beleza, gente! Voltamos aqui para esse mesmo mapa, entendeu? Aqui onde foi o Pedro se escondeu! Eu acho que nesse mapa aqui tem uns lugares bons pra mim se esconder até, né? Aqui, por exemplo! Aqui! Aqui é um lugar muito bom pra mim se esconder! Não é verdade, não! Aqui não é muito bom, não! Pera aí! Tem um menino me seguindo! Tô com medo! Ai! Tem uma menina aqui! Tem uma menina aqui, Pedro! Cadê você, Pedro? Aqui! Vamos lá pra baixo! Vamos lá pra baixo! Cadê o Fraldinha? Tô aqui! Matando um... Ei! Tá mordendo! É a menina aqui! É a menina, gente! Corre! Ai, meu Deus! Cadê? Eu preciso me camuflar! Ai, meu Deus! É uma menina, gente! Nossa, essa menina é esperta! Caramba, Pedro! Ai! Ai, não! 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 Como é que eles me mataram? Ah, gente! Não acredito nisso, velho! É muito difícil! É muito complicado! Ai, que ódio! Tô voltando lá embaixo! Vocês tão viva ainda? Ai, eu vou com você! Sai daqui, JP! Sai daqui! Você sabe que eu não sou Mother! Posso ficar perto! Pera, bolinha! Pera aí! Tô chegando! O pessoal é do mal! De vez eles ajudam! Não! Eles atrapalham a gente! Derrubam a gente lá embaixo! O detetive morreu! É você, Pedro! Sai! 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 Não é o Pedro não, JP! Deixa você besta! Eu tô fundindo do JP! Ai! Sai daqui, JP! É uma menina, JP! É uma menina! Ai, tá bom! Vou atrás dela! Vou matar ela! Deixa eu ver se eu consigo encontrar o rosto dela! É a tal da Ocean Blue! Pera, 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 pera! Você passou por ela! Essa aí! JP! Matou ela! Matou o JP! Matou o Pedro! Nossa! Gente, vocês são duas! Muito bom! Perderam, gente! Perderam! Ainda bem que eu não perdi sozinho, entendeu? Esse disfarce aqui não tá com nada! Eu vou tentar trazer outros disfarces, galera! Eu quero que vocês deixem aí nos comentários possíveis disfarces, né? Pra eu conseguir fazer aqui, tá? Porque eu escolhi a madeira e não deu muito certo, tá? Mas esse vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que todos vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou já sabe! Deixa o like porque é super importante, tá? Passa no canal do Pedro e do JPFaldinha Que vai estar na minha box Eu super recomendo o canal dos meus amigos, tá? Mais uma batumba! O farol voltará pra tumbar! Valeu! Falou! E fui! вообще ela ó! Não sei o que existe!